Entrei no Clima Entrei no Clima Entrei no Clima Para começar, o que é que se tem que ter basicamente para começar a aula de Kitesurf, Ítalo? Prazer Beleza, David, prazer, prazer em receber você aqui no Point da Gente, todos os nossos semanas estamos aqui Bom, você já está pronto para começar a encarar, eu diria que a primeira coisa para você fazer aula de Kitesurf é ter coragem Ter coragem, né? Exatamente Eu estou aqui pelo povo de Mossoró que está assistindo no Clima, entendeu? Pois é, quando eu comecei eu perguntava a muita gente se o esporte era perigoso, é uma pergunta que o pessoal faz muito, né? E tem algumas pessoas que começam para querer atrair gente e dizem que não é perigoso Eu costumo dizer que não Tem que ter muito cuidado É um esporte radical, por isso que atrai, pela radicalidade, entendeu? A gente procura, o domínio do risco é que faz com que o esporte seja mais prazeroso Não só o contato com a natureza, porque é um esporte que a gente depende A gente está aqui aguardando um pouquinho o vento, a maré, que já está muito cheia por enquanto Maré cheia demais não serve para praticar o Kitesurf, serve? Para o estilo que a gente usa aqui não, porque há alguns estilos de Kitesurf Para o estilo que a gente faz, que é o estilo livre, a gente precisa da maré um pouco mais lisa, um pouco mais sem muita ondulação Porque a gente prefere que, é mais para passear, sem brincar com ondas Mas isso também já é um outro estilo de velejo Beleza, beleza, vou começar com os meninos aqui, meu amigo Felipe, velejo há quanto tempo, Felipe? Eu estou começando agora, faz uns dois meses Dois meses só, mas já está fazendo tudo direitinho Já, já, dando certo Passou quanto tempo para fazer o seu primeiro rasante aí, que chama, né? Como é que chama? Na terceira aula já, já estava deslizando já Na terceira aula? Na terceira aula E você, já veleja já? Não, ainda estou começando pipinha Está com a pipa pequena, né? Não, ainda vou começar a pipinha, meu pai ainda não sabe quando é que eu vou começar Porque tem que ir devagar, você é pequenininho, a pipa é pesada, né? É Dê-me então, veleja há quanto tempo? Rapaz, eu comecei, dei uma parada porque eu voltei para o laser, eu velejo de laser há mais tempo Mas aí, essa semana eu já comecei novamente Porque eu estou com o kite agora O seu filho é instrutor aqui, né? O Patrick? O Patrick é O Patrick e meu sobrinho Leopoldo Ele já veleja há muito tempo? Rapaz, pouco tempo, mas já dá para se destacar Aqui, Gonçalo, Gonçalo, veleja há quanto tempo? Rapaz, eu já faz um bom tempo, acho que eu sou um dos mais velhos aqui do kite E hoje eu estou mais dando uma olhada na galera nova que está velejando Mas é fácil mesmo ou é difícil velejar? Não, o kart é como a gente dizia, no kart tudo é mais É igual a bicicleta? É, depois que aprende, não tem mais como deixar não Que lindo E você, Arthur, veleja quanto tempo? Nove meses Nove meses Mas é vici mesmo ou é só onda desses caras? Vici, vici O cara começa a velejar não tem mais para não É mesmo? Ele só quer saber de velejar e quer vir para pai todo dia Segunda, terça, quarta, todo dia Mas é um esporte bacana, um esporte sadia, né? É um esporte muito bom Muito bom É para curtir uma adrenalina legal? Dá Beleza, Arthur, então vamos lá, eu vou aprender agora Vocês vão ver aí o que vai dar, né, então? É, você vai fazer agora as três etapas do princípio, né? Que é para a gente começar já a deixar você a ponto de subir na prancha e já deslizar Esse curso duraria mais ou menos nove horas aulas Mas a gente vai fazer uma redução Para poder só você ter uma noção de como é que seria o movimento Quais seriam as três etapas E se você for um aluno aplicado Quem sabe hoje, no final do dia, você consegue dar a sua primeira deslizada na prancha já Peso influi em alguma coisa aí, então o peso da pessoa? Não, o peso só vai influenciar no tamanho do equipamento que você vai utilizar Isso significa dizer que crianças e pessoas que pesam muito Podem estar belejando, a diferença é a pipa que vão usar Porque a pipa menor vai servir para alguém que tem um peso menor A pipa maior, alguém que tem um peso maior, só isso Porque já tudo equipado, comandes, que é o trapézio, né? É, isso aí que é o trapézio, você está com a malha de proteção Que é uma malha que além de proteger também do sol, também a protege porque o mato Pode ter água viva, essas coisas todas E aí você está com o trapézio Esse material do leste aqui, para a segurança, vai ficar na sua pipa E você vai começar na pipinha, que é uma pipa pequena Só para você ter noção de como é que é o movimento do vento E como é que é o seu domínio do material Só para a pipa maior Vamos cuidar, né? Vamos começar Vamos lá